Oi, eu sou a Mônica Japiaçu, sou educadora conjugal e palestrante e hoje eu vou falar sobre a importância das perguntas no relacionamento. Para começar, eu quero falar que existem dois tipos de perguntas que podem ser feitas numa conversa. São as perguntas fechadas e as perguntas abertas. E eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois tipos de perguntas. As perguntas fechadas são aquelas que requerem uma resposta simples do tipo sim ou não ou uma simples palavra já responde objetivamente o que o outro perguntou. Já as perguntas abertas requerem uma reflexão, requerem uma resposta mais longa, mais profunda. Às vezes a gente precisa até de horas ou até dias para refletir sobre aquela pergunta antes de dar uma resposta. Esses dois tipos de perguntas são importantes na vida do relacionamento de um casal. Às vezes é melhor fazer perguntas fechadas e às vezes é melhor fazer perguntas abertas. E nesse vídeo de hoje eu vou focar nas perguntas fechadas. No próximo vídeo, fica ligado que eu vou falar sobre as perguntas abertas. As perguntas fechadas, como eu disse antes, são aquelas que são respondidas com um simples sim ou não ou uma palavra, são usadas quando a gente quer ter uma conversa objetiva, quando a gente quer ter uma resposta rápida. E num relacionamento, a fase em que a gente mais quer ter respostas rápidas e objetivas é o iniciozinho, quando a gente está conhecendo ainda um ao outro. Naquela fase que a gente ainda está querendo saber quais são as opiniões, as preferências, as informações sobre o outro, para decidir se aquilo vai dar em namoro ou não, para decidir se o namoro deve continuar ou não, a gente usa muito essas perguntas fechadas. Alguns exemplos dessas perguntas são qual o seu nome, qual a sua idade, qual o seu time, você acredita em Deus, você tem alguma religião, você costuma sair muito com os amigos, gosta de balada, você tem filhos, você gosta de esportes, você tem irmãos, seus pais são separados, enfim, são perguntas adequadas para a gente começar a conhecer a outra pessoa e se a gente já tiver segundas intenções, já quiser ficar com aquela pessoa, ver se pode evoluir para um namoro, certamente a gente já vai ter perguntas aqui prévias na cabeça para fazer para essa pessoa, para conhecer melhor quais são os gostos, as preferências dela e de acordo com o que a gente quer para uma pessoa que vai ficar ao nosso lado, a gente já vai direcionar essas perguntas. Tem gente que prefere ter ao seu lado uma pessoa que tenha os mesmos gostos, as mesmas preferências, queira sair para os mesmos lugares, já outras pessoas preferem namorar pessoas que tenham gostos completamente diferentes, costumem fazer coisas completamente diferentes, justamente para poder conhecer e experimentar coisas novas. Então, de acordo com a sua preferência, você já tem que ter algumas perguntas fechadas na sua mente para fazer para outra pessoa e conhecê-la melhor. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as perguntas abertas, que são mais importantes depois que vocês já estejam juntos há algum tempo, queiram aprofundar o conhecimento um do outro, já estejam pensando em morar juntos, em se casar, aí a gente precisa lançar a mão das perguntas abertas para aprofundar cada vez mais esse conhecimento mútuo e ver se realmente esse relacionamento pode ter um futuro legal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e deixar um comentário aqui para mim. Não deixe também de se inscrever no canal youtube.com.br e ativar as notificações, porque aí você vai saber quando o próximo vídeo vai sair. Segue também o Instagram casalemconstrução e por último e mais importante, comece agora mesmo a aplicar essas dicas no seu relacionamento. Até a próxima!